mais uma semana meu amor mais uma semana começando mais uma semana se iniciando né estamos essa semana com vídeos segunda a sexta ou segunda a sábado só com natura brasil como deixar muitos comentários do que vocês querem ver essa semana aqui ó porque esse canal vocês que manda de ver vocês que manda aqui já deixa o likezão cheiroso maroto maravilhoso do amor inscreve no canal se você é uma revendedora natura brasil se você é uma consumidora se você é uma pessoa a louca da natura né que é tudo igual eu se inscreve e fica por aqui estamos semana toda também temos playlist aqui com vídeos da natura brasil então só fica aqui com a gente tá bom hoje eu vou fazer uma make bem simples testando algumas coisas da natura que eu ainda não testei então quero testar com vocês aqui uma delas é esse protetor fator solar facial ó gel creme protetor toque seco pele oleosa a mista o seu fator 30 ele é pequenininho assim eu achei bem bacana 30 vezes mais proteção contra queimaduras solares tá bom 10 vezes mais proteção contra envelhecimento solar gel creme protetor com toque seco para pele oleosa a mista proteção imediata proteção alta contra queimaduras solares resistente a água e suor com vitamina e extrato de cacau que combate o envelhecimento precoce eu comprei ele mais para usar no dia a dia mesmo né eu peguei pele oleosa imaginei que seria maravilhoso deve ser mesmo então já coloquei da minha pele já fiz o meu skin care e antes de passar a maquiagem eu vou estar passando aqui um pouquinho desse protetor já testando com vocês ó ele é branquinho assim tá vendo vamos ver se ele realmente tem um toque seco eu achava que ele era em gel mas não é não me enganei vou passar um tanto assim como fosse passar um hidratante sabe tanto assim e é um cheirinho bem leve bem suave não tem cheiro forte não vamos ver agora se ele tem realmente um toque seco ó porque a gente tem pele oleosa pra achar um fator solar que dá certo né gente é uma luta né não tem um cheirinho bem leve quase nada percebendo que a pele também não fica esbranquiçada é bom para levar pra praia também né passar para dar uma caminhada de manhã é então toque seco mesmo ó ele já secou na minha pele não fica grudento tá eu tô usando ele porque vocês perguntaram muito sobre o fator solar para pele oleosa eu vou testando esse daqui tá gente porque eu gosto de usar um da avon que também não deixa minha pele grudenta não mas a maioria dos comentários que eu leio sobre ele as meninas falam que a pele dela ficaram oleosa então vai de pele para pele né agora vou começar a usar essa natura testar essa da natura para ver se dá mais certo se dá certo também ó passei em tudo não ficou esbranquiçado não ficou grudento a pele absorveu bem vou seguir usando e vou dando feedback para vocês aqui nos stories do youtube e lá nos stories do instagram passei o fator solar vou passar aqui uma base com vocês hoje eu vou usar essa daqui da gold ó a mate gold eu falei para vocês que as duas únicas bases da natura que dá certo na minha pele gente é essa gold ea emulce e no tom astanho 20 tá mesmo assim ainda fica um pouquinho claro mas depois ela vai se adaptando mas são as duas únicas cores únicos tons que dá certo na minha pele gente olha já contei para vocês a história da minha relação a minha pele com base da natura né a maioria fica rosado então eu não só essas mesmo que deu certo são caras são caras não vou falar que não são baratas porque não são não mas rende bastante e dá certo na pele melhor você comprar uma outra base não é errado você tem que comprar outra gasta dinheiro em dobro ou passei esse tantinho só porque eu não quero rebocão embora essa base ela tem uma cobertura bem boa né mas eu não quero reboco então vou passar só ele vou espalhar aqui com o pincel vou pegar meu espelho lindo da natura também ó que aliás todos esses produtos vocês encontram com a cintia multimarcas linda maravilhosa gente ela é uma lojinha online tá o link daqui embaixo para vocês ir lá conhecer a lojinha dela que é muito boa tem muitas promoções ótimas tá bom e aí de são paulo ela também entrega nas estações de são paulo estações de treino metrô só conversar com ela ela também via pela lojinha dela chega na sua casa minha amiga chega na sua casa amiga das casas chega lá então quem tiver interesse em achar em querer comprar produtos da natura no precinho bom é assim tá os links dela os contatos dela estão todos aí em baixo produtos eu comprei todos com ela alguns eu comprei outros elas ela me mandou ó tá vendo que a base mesmo um pouquinho ela já deu uma cobertura boa ela tem gente é uma cobertura muito boa se não me engano acho que ela é uma cobertura alta cobertura eu gosto muito dela porque ela fica linda na pele e ela não sai gente ela dura muito na pele a pele fica bonita por horas por horas essa base deixa a pele bonita por horas ó o dia acaba e a pele continua bonita então eu gosto muito dela por isso olha passei a base em tudo ó como é que ela fica vou passar um corretivo também da natura hoje eu vou usar uma natura una ó eu tenho dois corretivos da natura tenho aquarela que eu amo e tem uma natura una que eu também tô apaixonada que ela tem uma cobertura muito boa esse daqui é o castanho é esse que é o castanho tá e esse daqui da natura aquarela é o castanho 22 tá castanho 22 e esse daqui é o castanho que eu peguei um pouquinho mais claro mesmo para poder dar uma iluminada nessa região aqui que eu gosto colocar um tantinho assim no pincel ai esqueci de chacoalhar colocar aqui ó ele tem uma cobertura muito boa gente sério nem precisa colocar muito sabe porque ele cobre muito bem ele é pequenininho assim ó mas ele vai render muito porque ele tem uma cobertura boa você não precisa passar muito ó passei o corretivo vou dar uma esfumada com meu pincel esse corretivo que eu preciso até lavar inclusive um pincel com uma série das mais durinhas assim vou tá passando um pó ó como eu não tenho pó solto da natura pó mineral pó mais clarinho eu vou usar um pó compacto ó um pouquinho mais claro e vou jogar aqui embaixo ó só um pouquinho assim ó sem fazer muita força tá porque esse daqui é pó compacto né então ele gruda então só um pouquinho assim só para dar uma iluminada e ficar fácil na hora de a gente passar vassourinha senão vai ficar difícil vou passar um pó da minha cor agora agora do meu tom de pele ó também da natura faces mas daqui é mais marronzinha mas a minha cor aí vou colocar nessas partes aqui ó a base pode ficar um pouquinho mais claro mas depois o pó vem arrumando né o pó iluminação com corretivo vem arrumando mas a gente é única são as únicas bases únicos tons aliás que deu certo na minha pele a mousse e essa o fundo delas acerta no meu tom de pele sabe o fundo mais alaranjado porque os outros tem um fundo tudo rosado não dá bom vou aproveitar que eu tô aqui com pó aqui embaixo vou fazer uma sombrinha bem leve porque a gente vai testar hoje um delineador da natura una que eu não testei ainda vou testar com vocês eu vou usar esse quarteto lindo aqui também da natura aquarela que nunca mais voltou né sim tinha podia voltar a gente é isso que eu não gosto da natura vou falar vou falar natura a gente já lança umas coisas maravilhosas e do nada não tem mais no catálogo eles tiram coisas assim ó gente essas coisas assim prático básico não pode tirar natura não pode tirar do catálogo enfim vocês pode talvez encontrar na lojinha da cintia esse daqui eu acho que não mas tem coisas que não tem mais no catálogo que vocês conseguem na lojinha da cintia tá eu fico chateada com essas coisas mas a natura fica tirando produtos bons de linha cara aí volta aí do nada eles traem de volta vai naturar menos pra vocês nisso viu a gente quer coisas práticas sempre num catálogo sempre se acaba ainda tem ainda tem amiga olha que liga se esfumadão eu amo fazer esse quarteto que eu mostrei pra vocês mas também serve de blush sombra de blush por isso que eu gosto dele por isso que eu tô brigando com a natura aqui ó pra voltar com ele porque ele é uma mão na roda né pode usar como sombra pode usar como blush ó uma make bem simplesinha assim não fazer nada de tão espetacular no olho acho que assim já tá ótimo do jeito que eu meu deus quase do jeito que eu gosto ó uma coisa simples um olhinho mais simples depois a gente vem com um delineado e fica lindo ó ó ó só esfumadão fica penteado de hoje gente que bonitinho fiz penteado pra gravar vídeo pra vocês essa semana porque vocês vão me ver a semana toda com esse cabelo ó fiz esse olho maravilhoso fiz olho maravilhoso vou passar aqui um lápis nude da natura também na linha d'água eu não separei nada gente eu sentei aqui nem separei os produtos pra usar nem nada ó esse daqui que é o lápis é longa duração nude pérola eu gosto muito dele ele fica bonito na linha d'água ó vou passar um pouco olha que bonito vou passar um pouquinho dele assim aqui assim só um pouquinho mesmo porque eu não vou passar nada embaixo é nenhuma sombra aqui gente que eu gosto de fazer mas hoje não vou fazer não vou passar só bastante rímel e tá bom bom vamos testar nosso delineador gente queimação tô me sentindo muito rica delineadora natural na minha amiga olha que coisa bonita olha só não tinha testado ele ainda eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de comprinhas né que eu gravei acho que o mês passado semana passada não lembro e é só que eu não usei ainda então cara olha essa ponta mulher de deus vou fazer um gatinho agora tomara que eu consiga fazer sem o espelho aqui estou sem espelho vocês me valoriza ó vou tentar fazer com uma mão só ai meu deus tô nervosa vamos ver é muito pigmentado muito tem que ficar quieta tá gente que é concentração né ó ele é pigmentado e a pontinha dele é molenguinha sabe então já gostei por isso não vai ficar 100% né gente eu tô com uma mão só ou tô segurando o espelho conversando mas ele é muito bonito e muito pigmentado gostei olha aí gente eu achei ele ótimo bem pretinho essa ponta me ajudou muito fazer o gatinho gente fazer o gatinho com uma mão só não é fácil não meu amigo nesse caso não é não a ponta que ajudou olha amei esse delineador amei vou fazer no outro olho ó esse gatinho ficou bem mais bonito né amiga porque eu tive mais atenção nele ficou mais bonito que esse esse eu não gostei tanto não mas foi mais pra mostrar pra vocês e a caneta é muito boa muito pigmentada e ela tem essa dobra ela dobra assim ó tá vendo ó que a pontinha meio que dobra e ajuda muito na hora de fazer o gatinho gente amei esse delineador cintia top top é natural né né é caro é caro é caro mas são produtos de qualidade que a gente sabe né então eu amei essa caneta delineadora paixão paixão primeira vez tá adorei vou tirar esse pó branco aqui de baixo vou passar aqui uma vassourinha pincel tirar bem ou esfumar né porque como ele é compacto seria mais esfumado que tirar vou passar um blush que eu amo da natura aquele vinho sabe que eu adoro não adianta eu gosto muito dele é o vinho 28 é eu tenho outro blush da natura a próxima vez eu venho com o outro né pra gente mudar um pouco é que esse no meu tom de pele eu gosto mais só que o outro também é bonito aqui ó que lindo que lindo amiga só um pouco que eu peguei eu passei dos dois lados vocês viram né você vê como que o negócio é bom ele é bem pigmentado e vou passar com vocês agora um rímel bastante máscara de cílios qual que eu vou usar deixa eu ver um aqui eu tenho três máscaras de cílios tenho essa na natura aquarela tenho essa também na natura aquarela só que ele é a prova d'água então esse daqui eu gosto de usar mais quando eu vou fazer algum evento quando eu vou pra igreja a gente chora muito aí é bom né eu tenho esse daqui também de natura faças mas eu acho difícil de passar essa máscara toda pessoa tenta usar ela porque olha como é que é o pincel dela tá vendo ele é curvado assim ó então eu acho meio difícil de passar não sei gente não consegui me adaptar com essa máscara então eu vou passar a gordona mesmo que eu uso sempre aqui vou passar bastante máscara de cílios e já volto ó essa máscara que eu falei pra vocês que eu não consigo me adaptar eu gosto dela de passar aqui embaixo ó nos cílios inferiores sabe nos cílios de baixo aqui eu já gosto mais porque ela é fininha ó e eu gosto mais mas ela é virada pra cima assim ó se virar pra baixo você vai borrar tudo eu gosto dela pra isso tá vendo ó que ela fica bem curvadinha bem bonita olha a vida ficou assim vi umas borradinhas vou esperar secar pra passar o cotolete e vou passar um batom hoje amiga tem uns batons bonitos aqui da natura ó tem esse que é todo nude tem o... esse daqui também é bem bonito deixa eu ver se é esse eu amo esse daqui ó que ele é mais roxinho ai qual que eu vou usar hoje tem esse aqui que é mais escuro ó esse aqui é lindão acho que vou passar aí pra combinar com a minha blusa vou passar esse daqui ele combina com a minha blusa e fica bonito nos vídeos vou gravar muitos vídeos vocês vão me ver essa semana toda assim ó vocês vão me ver com isso daqui a semana toda ó ai que botão bonito gente meu Deus do céu olha que bonito que lindo 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 eu queria fazer com uma coisa de diferente no meu olho queria colocar com rosa cadê? esse lápis neon aqui ó eu tava querendo colocar aqui nesse cantinho olha que fica bonito se ficar feio eu vou tirar com o cotonete pera aí vocês sabem que ficou bonitinho? eu acho que agora já não combinou mais com batom eu acho que eu vou tirar o batom vou colocar o gloss esse daqui ó que daí combina com os dois né pera aí o lápis gente eu fui colocando assim ó eu fui colocando aos poucos assim ó tá? é que eu não mostrei aqui né até então só ia ser um teste mas eu gostei aí eu deixei ó só coloquei assim ah vou colocar o gloss porque o gloss ele é lilás aí combina com a minha blusa e combina com o meu olho vai cadê o gloss gente? esse gloss vocês amam ó esse aqui é o boca sem ele é lindo olha nossa ele é muito bonito gente ele não tem cintilância ele é opaco lindíssimo ó agora ficou bom né olha só que bonitinho essa make ficou pronto agora combinou com tudo combinou com a minha blusa combinou com a minha sombra e esse é o vídeo meu amor vocês gostaram dessa make? achei bonitinha até vou pegar um cotonete dar uma limpadinha aqui embaixo porque suja um pouquinho de rímel quando for assim já expliquei né você espera secar e depois você vê com cotonete porque se você vier com cotonete com rímel molhado ainda vai borrar tudo então espera secar um pouquinho deixa o like do amor se vocês gostaram dessa makezinha desse vídeo de hoje fazendo uma make aqui bem rapidinho testamos aí o nosso delineador que eu achei maravilhoso foi muito fácil pra fazer gatinho porque a pontinha dele é molenguinha então ela desliza bem sabe não é dura eu tenho muita dificuldade com pincéis que tem aquela pontinha com delineadores que tem a pontinha dura pra fazer o gatinho gente eu tenho muita dificuldade e eu amei esse daqui porque ele deita assim sabe ele é molenguinho então ajuda na hora de fazer o gatinho super aprovado esse delineador da Natura Una eu amei cintia muito obrigada amiga esse daqui eu comprei e eu amei também a textura desse protetor aqui solar esse fator solar aqui pro rosto próprio pra pele do rosto fator 30 eu adorei não tinha minha pele peguenta minha pele absorveu muito bem vou continuar usando ele principalmente quando for sair em casa também é bom usar mas quando a gente sai é essencial porque daí o sol fica bem aqui no meio da cara amei esses dois produtinhos cintia muito obrigada adorei de paixão e é isso minha vida se vocês gostaram do vídeo não esquece do like do amor não esquece de se inscrever no canal estaremos a semana inteira com vídeos do Natura Brasil meu amor você gosta da Natura você não pode perder esses vídeos cara fica aqui com a gente se inscreve no canal tá bom um beijo no coração lindo maravilhoso gente esse coração de vocês cara não tem jeito é coisa mais linda do mundo a gente se encontra amanhã teremos juntas novamente te espero muito aqui tá semana tá muito especial quero te ver aqui tá beijo até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.